Música Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje o tema do vídeo será assustador Assustador pra caralho Hoje nós iremos ler Creepypastas do League of Legends Vocês não tem noção como eu esperei tanto por esse dia Porque eu quero saber como que o povo conseguiu deixar LOL assustador É o que eu tô curioso Olha só, primeira Creepypasta tem a foto do Shoguete ali Não sei porquê, deve ser por causa da minha piada lá Não viu a minha piada? Não, eu repito, não tem problema Tinha um gato aqui no meu quintal me irritando E eu tive que falar uma coisa pra expulsar ele aqui de dentro O que que eu disse? Shoguete Olá caros leitores, essa Creepypasta não é totalmente original Foi editada para melhor leitura, alguns fatos mudaram Espero que gostem da Creepy, boa leitura E lembre-se, e se for real Nossa, ai meu Deus, ai meu Deus do céu Como policial, como policial Eu nunca vi nada como este caso Pensei que essas histórias eram apenas brincadeiras Pensou errado League of Legends, o bagulho é louco Esse é um caso de apenas alguns segundos atrás Ela é uma interpretação da visão em primeira pessoa da vítima Ah, então é o policial dizendo pra gente o que a vítima disse pra eles E a vítima provavelmente chamou a polícia por causa de LOL Feita por um autor bem conhecido Chamamos isso de Papai Está Vindo Que porra é Papai Está Vindo? O BRTT está vindo? Terça-feira, 28 de julho de 2011 Eu tinha acabado de comprar um gift card para comprar a skin Shoguete Cavaleiro Nossa, pior que o meu sonho é ter essa porra dessa skin, velho Ela é muito foda Mas desisto, desisto Já desisti Terminei a compra, saiu um zumbido estridente emitido pelos alto-falantes Um zumbido estridente Pra quem não sabe o que é um zumbido estridente, é isso aqui, ó Os alto-falantes eram velhos, então não me assustei Mac Eu não pensei nada, pois estava muito animado com minha compra É como eu ficaria Será que essa creepypasta é eu no futuro? Então eu entrei no jogo Assim que liberei e utilizei minha primeira magia Algo estranho aconteceu E ao contrário do normal Eu acho que o cara da creepypasta Que nunca ouviu falar de MS Auto E achou que o demônio estava possuindo o PC dele A tela ficou vermelha Já fui refutado Os alto-falantes vomitaram Uma bagunça ilegível de barulhos demoníacos É o som do chogate, normal? Você acha que isso aqui não é demoníaco? Logo após isso, minha luz se apagou junto com o PC Mas logo voltou a funcionar perfeitamente Na área de trabalho, eu tinha uma foto de uma menina com o pescoço quebrado Braços retorcidos com a menina do exorcista Normal, cara Eu já tinha visto essa brincadeira mil vezes Isso não foi assustador No entanto, o que chamou minha atenção Era um novo arquivo com o nome de Por favor E dentro continha a seguinte mensagem Por favor, por sua salvação Não jogue League of Legends E esta, amigos, é a frase mais sábia que eu já vi em toda a minha vida Peraí que a frase tem um autor Sir Shaolinus Get Nominal Sir Shaolinus Get Nominal Sir Shaolinus, velho Que porra é Sir Shaolinus? Nossa, é do Shaolinus, velho Meu Deus Se protejam que é do Shaolinus Eu poderia separar claramente Inômena Formando assim uma mensagem de Shoguete Shogato Em Câncer Nesse Eu dei de ombros Essa é nova Eu cliquei no ícone de saída Os alto-falantes gritaram Papai está vindo E essa voz disse em seguida Por favor, me escute Não faça isso Não jogue Era eu, caralho Era eu Nunca gostei de logo Desde a primeira vez que eu entrei no jogo Só foi pra falar mal da Riot Todo mundo sabe disso Logo pensei Hackers Com certeza Os hackers Se eles hackeassem o seu PC Eles iam falar pra você não jogar LOL Hackers sabem como ferrar com a minha cabeça Eu estava pronto para continuar minha jogatina de LOL Tá errado, amigo Porra, você recebeu mil sinal Apareceu a mina com o pescoço quebrado na sua área de trabalho Por algum motivo Detalhe, ó Jogatina de LOL League of Legends Puta que pariu Depois que entrei Eu vi um chat aberto com um amigo Que eu não conhecia E nunca tinha visto na minha vida Deve ser porque Estava no League of Legends Esse cara digitou Sua alma Irá alimentar o vazio Nossa, velho Isso daqui Tô em choque É nóis Beleza Eu claramente digitei Por quê? Por quê? Minha alma vai pro vazio E por que você está fingindo ser Shoguete? A tela piscou em vermelho e aquilo digitou Você não quer saber Eu não sou um hacker Eu estou tentando avisá-lo Meu nome não é Shoguete É Shaulinau Por favor, não jogue Para o seu bem O Shaulinau já avisou Para o seu bem Logo digitei o seguinte Caro amigo Vai tomar no seu cu Tô brincando Isso não tá escrito Como eu vou acreditar em qualquer hacker Que esteja brincando com minha mente O papai está vindo Bye Não entendi porra nenhuma Tem mais aqui Carai, tem coisa pra carai Tem um cog mal aqui no... Eita Spoiler A janela se apagou E o usuário que tinha falado comigo Não estava em minha lista de amigos Então eu resolvi Ir jogar meu LOLzinho Quando eu ia começar a jogar Eu senti que havia uma pessoa Olhando pra mim Isso foi desesperador Mas logo Passou É óbvio, né? Você senti que tem uma pessoa Dentro do seu quarto te olhando Logo Passou Não, passou Logofe em seguida Ela deu logofe no PC em seguida Houve uma atualização de 666 megabytes Foi bem rápido Independentemente disso Eu fiz um jogo treino Eu ia selecionar o Shogar novamente Quando eu entrei na tela De seleção de personagens Shogar tinha o seu nome mudado Para Shounilaus Eu desconsiderei isso Com um pouco de medo Como que você desconsiderou isso? O nome do personagem mudou E é o mesmo nome do cara Que acabou de falar com você Eu ficaria com medo, na moral Com um pouco de medo Fui para a seleção de skins Eu juro que viu Shogar Ou melhor Shauno Liao Se mover Ele simplesmente disse Não faça isso Só Não Por favor O jogo começou Com uma série de ruídos Ilegíveis E quando eu entrei no mapa O mapa era muito parecido Com o inferno Vamos ver então O que a gente tem até aqui O PC dela apagou Junto com a luz do quarto Depois voltou E tinha a menina Na área de trabalho Com o pescoço quebrado E os braços retorci Aí ele foi jogar LOL Tinha uma mensagem De uma pessoa desconhecida lá Falando que ele era o O Shauno Liao Get Nominos E mesmo assim Ele ignorou Achou que era um hacker Porque com certeza Hacker iria fazer isso E aí Ele entrou na seleção De Champions Tinha mudado o nome Do Shoguete E aí ele entrou no jogo Piscou a tela E o mapa Parecia com o inferno Até aí De boa Engraçado Engraçado Deve ter sido uma piada Dos desenvolvedores Com certeza O mapa estava levemente Desgastado No entanto Algo como uma entidade Se aproximou De mim Eu pensei Que eram as tropas E encarei normalmente Já o Nexus Era uma cor escura Isso é estranho Eu não deveria estar No azul Não podia me mover A skin de Shogar Mudou a partir De sua própria Vontade Ah não Ponto de explanação Isso Meu Deus Eu descatarata Mil por cento E apareceu Kogmal Vou ficar com a faca Por precaução Porque Kogmal É assustador Que coisa estranha Pensei comigo mesmo E eu li com mais atenção Ele era grande E preto Com sangue escorrendo De seus olhos De sua boca Eu não estava preparado Para o que veio a seguir Amigo do céu Nem eu estou preparado Para isso Do nada Apareceu os campeões Ainda não conseguia me mover Mas o Shogar Ou Kog Bom Já não sabia mais quem era Aquilo se moveu sozinho Como se estivesse sendo Forçado a devorar Seus amigos Caralho Essas virgul Eles gritaram Imploraram para mim Eu nem sabia que tinha Outras pessoas no mapa Plot Twitch Porque eu estava fazendo isso Com eles E pediram para mim E parar Mas eu não estava fazendo nada Não aconteceu nada Além daquilo Estar devorando Não aconteceu nada mais Além dele estar sendo devorado Apenas Puros gritos Incansáveis Após o último campeão Ser devorado O Timo Caralho O Timo se fodeu Aquilo olhou para mim Gritando de dor Ele olhou Para mim Tudo a minha volta Havia desaparecido Só consegui ouvir os gritos Eu estava com medo Não queria morrer Mas Já era tarde Antes de perceber O papai Eu não sei Eu não sei se o tweet Existia já nessa época Se ele não existia Vai fazer muito sentido Minha teoria Papai está vindo A Riot querendo dar um sinal De que o tweet Estava vindo Ia ser lançado Inclusive a música Já diz Bom Diga a teoria de vocês Aí nos comentários O que vocês acham Que porra é essa Realmente foi complicado De ler até o final aqui Eu peço que vocês deixem o like Justamente por isso Pelo medo que eu estou passando Para fazer esse vídeo aqui para vocês É isso aí Muito obrigado para você Que assistiu até aqui Lembrando sempre Que o meu Discord Está aí na descrição do vídeo Se você ainda não faz parte Do Discord Mano Brincadeira né Porra João É isso aí Muito obrigado pelo vídeo Até mais Galera Antes de encerrar o vídeo Deixa eu só falar uma coisa Aqui rapidinho Eu fiquei dois dias Editando esse vídeo Porque vocês viram Que eu tive que recortar Muito texto Então não sou de ferro Então não tive que editar Em dois dias E eu fiquei repetindo Uma cem vezes na minha cabeça Do porquê eu estava fazendo Esse vídeo E de como essa creepypasta Foi a coisa mais sem sentido Que eu li na vida Foi uma bosta Mas pensa naquelas bostas Bem grandes mesmo Tipo Não teve sentido em algum No vídeo inteiro Velho No vídeo inteiro Não teve nenhum sentido Velho Eu estou muito triste Sério De verdade Os vídeos estão cada vez Mais sem sentido Era só isso que eu queria falar mesmo Eu não ia conseguir Não dizer isso no vídeo Agora Tchau 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 Tchau